Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no The Isle, já está ficando de noite e bom, esse episódio eu vou trazer um pouquinho mais de informação para vocês do que uma gameplay em si, mas vai ter uma gameplay aí de Giganotossauro que eu estou jogando agora, então vamos ver se a gente consegue sobreviver até pelo menos um pouquinho aqui enquanto eu dou algumas explicações do The Isle e algumas novidades que está chegando aí. Ok, primeiro nós temos a novidade então do Hipocarno que está vindo finalmente aí, ainda não tem uma data obviamente porque o Donde geralmente não libera uma data mesmo para os dinossauros, ele simplesmente mostra e aí às vezes demora algumas semanas ou se não demora anos para chegar no The Isle, mas já tem aí como a gente pode ver algumas animações, pelo menos a maioria delas do Hipocarno vai estar passando aí para vocês agora, temos então a animação dele andando. E aí Temos essas quatro animações aí, a gente já pode ver que ele está bem mais detalhado, essa provavelmente vai ser sim a skin dele, a pele dele no caso dessa cor meio alaranjada aí como vocês podem ver. Ficou muito bonito também, ele tem aqueles chifres ali para dar característica mesmo do Carnotauro, já que o Carnotauro tem aquelas pertuberâncias na cabeça mesmo, um pouco mais avantajadas que outros carnívoros, então tem essa grande característica aí no Hipocarno. E também você pode ver que ele já é bem parecido também com, pelo menos o rabo ali é bem parecido com o do Espino, do Hipo Espino, já é uma caracterização na verdade de todos os Hipos, né, tem esse rabo aí mais grosso e avantajado que os demais dinossauros. Também temos ali a parte das costas, a gente pode ver alguns espinhos também, tem bastante na verdade no Hipo Rex, que a gente tem uma gameplay também que vai mostrar daqui a pouquinho aí para vocês, tem bastante. Espera aí, deixa eu apertar N que já está ficando escuro aqui. A gente pode ver ali que tem sim uma característica mais voltada para o Hipo Rex, pelo menos eu achei, se tu for olhar assim de longe. E ele também não tem aquela boca que o Giganotossauro Hipo e o Espinosauro Hipo tem, que é quando ela se abre, né, pelo menos parece que ela é mais voltada para o T-Rex mesmo, né, para o Hipo Rex no caso. Temos também então uma gameplay aí do Neuro Espino, agora vai passar para vocês aí para conferirem. Provavelmente ele também já está bem pronto aí, já está 100%, ele só não vai estar no jogo porque há rumores que eles vão chegar numa DLC, tanto o Zipos quanto o Neuro, quanto esses dinossauros, mais, como é que eu posso dizer, mais híbridos, mais mutantes, assim, eu diria que eles vão chegar em alguma DLC talvez, galera. É um rumor que está rolando aí, o Donde também já comentou isso numa live sobre DLC, ele não falou diretamente que era isso, mas então a gente pode esperar aí que talvez o Zipos pode ser que não. Eu só estou dizendo que é uma teoria, galera, que o pessoal está levantando aí. É um rumor, na verdade, não é teoria, é um rumor. É quase a mesma coisa, né, mas é um rumor que aí que está sendo trazido aí para a comunidade do The Isle, que talvez esses Zipos aí, eles vão ser, esse Neuro, Hipo e etc., aí vão ser DLC. Até por isso que eles não estão sendo lançados aí, teve uma época que a gente podia ver aí alguns, mas eram, claro, desenvolvedores jogando com eles. E também quem pegou e jogou, na época, era porque estava fazendo de maneira ilegal, estava mandando o ID aí para os servidores que estavam também de maneira ilegal pegando os Zipos. Por isso que a gente via, às vezes, bastante Zipos no server, mas era porque o pessoal estava pegando de maneira ilegal, que estava enviando o ID lá para os caras donos do servidor. E os donos dos servidores, né, estavam liberando para todo mundo, sendo que não podia. Mas, bom, fora isso, galera, eles não apareceram mais no jogo, né, só antes que a gente podia pegar. Bem no começo, tipo, um ano e meio atrás, ou dois anos atrás, até no começo do canal eu tenho algumas gameplays de Ipoh mesmo, jogando. Mas já faz muito tempo, então, desde lá, os Zipos não apareceram oficialmente no jogo. Então, é o rumor aí que eles vão chegar com uma DLC, eu não sei ainda. Eu acho, vendo como é que está o The Isle, ele nem está pronto ainda, galera. Eu acho que o Donde vai querer colocar uma DLC, até porque ele quer arrecadar mais dinheiro até. Então, seria uma estratégia boa, embora seja meio ruim, né, e meio que, da minha parte, eu não gosto disso. Mas, fazer o que, né, galera? O que vocês acham? Comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. Bem redundante. Mas deixem aí nos comentários a sua opinião aí, para a gente saber o que você... Para eu saber, né, o que você está achando, e para as outras pessoas também saberem aí, trocarem informações. Bom, temos também agora uma gameplay de Hex. A gente pode ver aí na gameplay que está passando ao fundo, você pode ver que tem um leito de um rio aí escorrendo. Justamente é aquela parte de lama que a gente tem aqui nesse mapa mesmo que eu estou jogando agora. Tem aquelas lamas, né, que basicamente agora elas viraram um corredor, um córrego, na verdade, de água. O que acabou se tornando um riozinho, né, um pequeno rio aí, bem bonito. A gente pode ver também o Hippo Rex aí passando, como gameplay aí, muito massa. Ele está do mesmo tamanho, está a mesma coisa que a gente viu nos vídeos anteriores, quando a gente deu de cara com os Hippos. Ele está a mesma coisa, não teve modificação nenhuma. A única modificação que teve nele, mas a gente já apresentou aqui no canal também, já faz um tempo, foi no caso nos sons do Hippo, né. Mas modificação mesmo não teve assim, ele está a mesma coisa de sempre. Aqui eu achei uma estradinha de barro, que é justamente essa aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tem até um, o que é isso? O que é isso? Caraca, galera, está muito esquisito isso. Ah, um carnívoro. Mas bom, o que é isso aqui, que eu não sei o que é. Que treco alienígena é esse, sério? Dá para entrar aqui? Não. Mas bom, é exatamente daqui que vai sair a água, pessoal, olha. Vocês podem ver essa estradinha de barro, que é justamente o que vai ser substituído aí por um leito de rio, né. É bem essa aqui mesmo. Tem outras, na verdade, essa aqui é uma menorzinha que tem. Mas é exatamente essa aqui, ó. Fiquei intrigado com isso. O que é isso? Parecem uns desenhos na... Sei lá. Bem esquisito, né. Vou morder, peraí. Não dá para morder. Parece que está sem textura. Não sei, galera. Bem esquisitão. Vamos sair daqui, então. Opa! Deu um raiozão aí. Vamos lá. Vamos procurar a comida que eu tenho que comer. Ih, está passando ali um rex. Eita, nossa. Será que o rex vai ser amigo? Ou será que ele vai me matar? Vou tentar me aproximar um pouquinho. Vou gastar estamina. Eu tenho que gastar estamina, não adianta. Porque o filhote, além dele recarregar rápido, um carnívoro grande ia me alcançar facilmente. Até porque o Giga não é rápido. Ou é o Giga? Ah, não. É o T-Rex. Vou dar amizade aqui. Não me mate, por favor. Eu vou chegar bem de boa. Ah, tá. Ele não vai me matar. Mas também parece que ele não vai me proteger. Eu vou seguir ele aqui. Eu tenho que comer, galera. Então o único jeito que eu posso tentar aqui é ficar seguindo ele. Ele é muito rápido. Ele não está querendo que fique junto, eu acho. Pô, se ele não quisesse mesmo, de fato, ele me ameaçaria. Mas como ele só está andando mesmo, tipo... Ele está se afastando muito de mim. Opa! Olha aqui! Oh! Foi atacado? Tem um filhote de luta aqui. Aqui. Ele está tentando me atacar. Deixa eu subir em um lugar elevado aqui. Cadê ele? Cadê ele? Tem um filhote de luta aqui tentando me pegar. Cadê ele? Ele me atacou e saiu correndo. Vou apertar F aqui, vamos ver. Oh! O que está ele? Olha, ele está tentando me morder. Me deu um desagramento. Ai! Toma! Apertei? Acho que eu acertei ele. Será que ele caiu aqui? Não! Ai, caraca! Nossa, estou com desagramento, isso é perigoso. Tá, deixa eu cair em posição de bot. Ali. Ele é juvenil, galera. Caraca! Ele é juvenil. Tipo, ele é quase do meu... Ele é um pouquinho menor que ele. Na verdade, tem dois. Tem dois, galera. Tem um pequeno e um outro que é... Tipo, ele é do tamanho desse tamanho, assim, agachado. Aqui tem ele. Olha, vocês viram ali? Olha o grandão. Nossa, ele é grandão, velho. Esse aí é dois. Ah, já era. Fui emboscado por um grupo de luta. Não acredito. Já era pra mim. Nossa, olha. Tá tudo... Tá muito vermelho. O que eu vou fazer é correr pra cá, ó. Eu sei que eu vou morrer, galera. Vamos se afastar. Vamos se afastar. Afastar o máximo possível. Já era. Eu sei que eu vou morrer, já. Olha isso. Olha o tamanho do bicho, velho. É do meu tamanho, quase. Ah, é um grupo de luta mesmo. Eu vi que tinha um filhotinho. Galera, não tem o que fazer. É, foi emboscado. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Lembrando que esse episódio era só pra trazer um pouco de informação pra vocês sobre os hipos aí, o neuro e o hipo-rex. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook muito da hora mesmo. E também tem o meu Instagram pessoal que vocês podem seguir aí, ok? Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E fui! Valeu! E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos.